Muito obrigada professora Mabel, muito obrigada a todos, muito obrigada Márcio, muito obrigada a Wagner pelo convite, primeiro eu gostaria de dizer a todos que eu estou me sentindo aquele hominho que estava raspando as pedras ali no slide do professor Marcelo, e antes disso eu gostaria de contextualizar algumas coisas para que eu possa iniciar a apresentação. Eu sou professora do Departamento de História da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, campus da Unesp, História Antiga, trabalho com literatura latina. Diante disso eu tenho também uma proposta que é uma proposta voltada para as práticas pedagógicas do ensino de história antiga, e quero esclarecer que essa proposta visa justamente isso, de humanidades digitais, quando eu coloco princípios, eu acho que aí tem que trocar como proto, humanidades digitais, porque nós trabalhamos dentro de uma proposta muito pragmática naquilo que nós isoladamente, e eu digo lá no nosso sertão paulista, Assis, para quem conhece Assis, 450 quilômetros daqui, a Unesp é, o campus de Assis é um campus de humanas, nós temos história, letras, ciências biológicas, psicologia, e mais recentemente engenharia biotecnológica. Portanto, nós não temos um campus que tem o desenvolvimento da transdisciplinaridade, principalmente nessa possibilidade que é apresentada aqui, junto ao LARP e à Politécnica. Então, isso para nós não existe e está realmente a anos-luz. E o que a gente propõe aqui como ação é justamente a questão da adaptação das necessidades para as práticas pedagógicas. Então, nada mais do que isso. Como professora de história antiga, como pesquisadora, sempre trabalhei com literatura latina. E já na iniciação científica, lá nos primórdios de 92, nós começamos a trabalhar dentro de uma proposta de facilitar o acesso à literatura latina. E qual literatura? Mais especificamente, a documentação de Plínio Jovem, que aqui eu chamo de documentação pliniana, sabendo que há uma proposta muito maior desse centro de pesquisa, que teve como idealização três pessoas. Eu, como docente da disciplina História Antiga, o professor Nelson de Paiva Bondioli, hoje ele é PNPD, junto ao professor Gilvan, lá na UFIS, e foi me orientando de doutorado e trabalhou com a documentação de Plínio, o velho, no seu doutorado. E hoje também trabalha, inclusive no projeto PNPD dele, com a documentação de Plínio, o jovem. Então, quando nós pensamos, idealizamos o centro de pesquisa e estudos plinianos, nós idealizamos a construção meramente de um portal de congregação de documentação para uma acessibilidade. E é isso, é só isso, mais nada que isso. O que tem de inovador, para nós, nada, é a ferramenta. É justamente a junção de um local na web. E aí eu digo que estou muito simplista nessa nossa ideia, porque é o que nós temos como proposta. O que há de inovador? Também nada. Não há inovação. Há necessidade. E para quem estuda História da Literatura Latina, e quem estuda Literatura Latina, nós temos que pensar as dificuldades que nós vivemos nas três últimas décadas de acessibilidade a essa documentação. E na década de 90, onde nós já temos a internet como veículo, na sua segunda metade da década de 90, nós temos um avanço na disponibilidade dessa documentação, onde nós começamos a ter acesso a essa documentação de forma fragmentada. No início dos anos 2000, para quem trabalha com literatura latina, já vê um avanço de disponibilidade. E eu me lembro, eu acho que aí, professor Norberto, acho que é mais difícil ainda, e é mais fácil quando a gente pensa que há acesso à documentação na década de 90 ou na década de 80. Você só consegue ter acesso à literatura latina a partir de importação de livros, de quatro a cinco meses, para que um livro chegasse aqui a custos absurdos e a fretes absurdos. Então, essa é a perspectiva que nós colocamos aqui. porque a idealização do Centro de Pesquisa e Estudos Plinianos foi justamente na possibilidade de popularização. Popularização em que sentido? De divulgação dessa documentação para aqueles que não têm acesso à linguagem. E que linguagem? A linguagem simples, a linguagem popular, para que haja a possibilidade de estudo dessa documentação no âmbito escolar. Então, a nossa proposta, quando nós pensamos, o Centro de Estudos Plinianos foi, primeiro, há dificuldade de acesso à informação? Não há. No mundo acadêmico, essa dificuldade não existe. Ela é perto do que existia na década de 80, na década de 90 e 2000. Hoje, ela é instantânea. É praticamente instantânea. Eu posso acessar o Perseus Library e tenho toda a documentação pliniana no Perseus Library, que é o nosso modelo. A Tufts tem trabalhado isso dentro do modelo da Love Classical, e é a base da Love Classical, que tem todo o tratamento filológico. É o objetivo? Não é. Até porque esse trabalho já está posto. Então, diante da comparação do que vem a ser as apresentações anteriores, do Alex e do professor Marcelo, eu me sinto aqui engatinhando e me coloco mesmo dentro dessa proposta de aplicação na escola pública. Então, quando nós idealizamos o CPEP, o Nelson e a professora Cláudia, foi justamente pensar dentro desses princípios da popularização da literatura, e mais especificamente, como documentação familiar a todos nós, pensamos em avançar diante dessa especificidade. Inicialmente, em 2014, quando nós fizemos uma primeira proposta desse centro de estudos, de forma muito absurda, e eu reconheço, havíamos apresentado uma proposta de trabalhar com as interlocuções em Plínio Jovem. Para quem conhece a documentação de Plínio Jovem, essa é uma proposta absurda, e realmente muito ampla. porque Plínio Jovem tem 368 cartas com muitos, muitos interlocutores, não só destinatários, mas também como referência. Então, era uma proposta absurda, que foi sendo delimitada a partir, inclusive, de estágios de pesquisa, e principalmente alguns questionamentos que foram feitos, e naquele momento foram questionados, como proposta de divulgação de uma documentação que não teria como possibilidade, na língua portuguesa, das referências de direitos autorais, entendendo que a Love Classical teria, teoricamente, esses direitos autorais, já que é a base da documentação e a referência à Love Classical. Diante dos questionamentos, fiz um estágio de pesquisa, em que eu tive a possibilidade, durante 45 dias, trabalhar diretamente com a coordenadora de literatura latina, da Love Classical, a professora Kathleen Coleman, e ela me passou algumas orientações e se colocou à disposição para esse processo de tradução. em 2015, fizemos um convênio, já que nós temos o conhecimento da literatura latina, mas não temos o conhecimento tecnológico. E esse é o objetivo, é a ferramenta. Então, voltando à história do sertão, num campus de humanidades, como nós trabalharíamos com a ferramenta? Não temos, no campus não temos. Mas temos na cidade uma instituição de ensino superior que tem ciência da computação e análise de sistema. Então, fizemos um convênio com essa instituição para pensar mecanismos de divulgação e criação dessa plataforma. E essa plataforma passou a ser pensada em conjunto. Diante do contexto também das dificuldades de avanço, então, cada vez mais me sinto com aquela pedrinha riscando para poder apresentar essa proposta, em 2016, iniciamos um processo muito primordial das traduções das cartas para um português acessível. Então, em 2016, junto com alguns alunos da graduação, começamos a trabalhar junto ao Centro de Línguas, e esse é um ponto que eu acho que nós temos como privilégio na unidade de Assis, que é termos um departamento de linguística e dois professores especialistas em literatura latina, com tradução. Então, para nós, essa ferramenta é a principal, justamente para trabalhar com... para fazer o tratamento, não para trabalhar a filologia, mas, principalmente, para entender o tratamento filológico em que essas fontes apresentam, e como trabalhar no ensino de graduação, essa complexidade da tradução, seja para o aluno de História, seja para o aluno de Letras. Então, em 2016, nós começamos a trabalhar, gradativamente e muito devagar, as traduções das cartas do livro X. Para quem conhece Plínio, o livro X é a correspondência que ele faz com o Trajano. E, em 2017, avançamos em cada espaço, o professor Nelson, com a tradução do Panegírico de Trajano, que é mais uma das traduções do Panegírico de Trajano. Nós temos uma tradução, inclusive, resultante de uma dissertação de mestrado aqui pelas Letras Clássicas, aqui na USP. E o Nelson, em 2017, e o Nelson também está apresentando uma tradução junto a esse nosso grupo de tradução. E a professora Cláudia Binato e eu publicamos, recentemente, um artigo sobre as cartas no livro X. Então, estamos trabalhando, no primeiro momento, com as traduções. E esse ano, chegamos ao ponto de tentar delinear como a tecnologia vai poder avançar essa nossa proposta de divulgação e popularização da documentação. Então, nós entendemos que é uma experimentação bem simplista, mas que tem um objetivo muito claro. Essa tradução, ela geraria uma popularização, até porque não tem como objetivo o público acadêmico. A tradução e divulgação ampla da documentação, e, principalmente, é o que nós estamos iniciando esse ano, a aplicação dessas traduções e o estudo da documentação na educação básica. Então, nós estamos já com a programação de aplicação dessa documentação em uma escola de tempo integral do Estado de São Paulo, uma escola pública de tempo integral do Estado de São Paulo, onde nós vamos promover o estudo e o questionamento dessa tradução junto a alunos de ensino médio, de primeiro e segundo ano do ensino médio. Para analisar, primeiro, pela natureza da documentação, como a correspondência pode ser problematizada. Segundo, os meios de comunicação podem ser problematizados, como disse o professor Marcelo anteriormente, num universo em que hoje todos nós nos comunicamos por tecnologia. E, principalmente, os jovens que usam muitos aplicativos, como o Snapchat, que são comunicações instantâneas e que são populares entre os adolescentes, e o WhatsApp, onde também a comunicação é instantânea. Então, o nosso objetivo, ao escolher cartas, também é trabalhar com um questionamento sobre a comunicação. E, consequentemente, ao escolher cartas de uma correspondência de natureza administrativa e política, questionar as ações de gestão de um Estado. Já que o livro X, ele diz respeito à comunicação entre um cônsul de uma província e o imperador. Então, a problematização de uma gestão de um Estado e fazendo essa analogia com o mundo contemporâneo, junto a alunos do ensino médio. Esse objetivo, ele pretende também ser ampliado para uma proposta do Estado, de iniciação científica do Estado de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, mas, além do PIBIC Júnior, que é do governo federal, o Estado de São Paulo tem uma proposta de iniciação científica junto ao ensino fundamental e médio. E a nossa proposta é trabalhar com os alunos do ensino médio nessa documentação e na interatividade com iniciação científica. As nossas ações. A partir de um modelo que foi tido também na década de 90, como IC, nós temos uma produção já feita, e eu acho que aqui vai demorar um pouquinho, mas eu vou avançar, que é uma catalogação e uma organização pontual, de busca da documentação pliniana. Então, se eu quiser saber em quais as cartas, isso foi feito na década de 90, eu gostaria de esclarecer, em quais cartas, o Plínio usa a palavra religio, por exemplo, eu tenho um índex que foi elaborado na década de 90, também a partir do financiamento da FAPESP, eu consigo localizar as cartas a partir dessa identificação. Quando a gente pega um Perseus, por exemplo, e eu uso o Hiperlink, hoje eu sei que isso é algo muito simples de ser feito. Mas, quando a gente fala numa tecnologia amplamente limitada e pela digitalização inexistente da literatura, na década de 90, isso foi uma ferramenta amplamente utilizada posteriormente. Eu tenho também referências de dissertações de mestrado e tese de doutorado que foram feitas usando essa documentação. E um outro ponto, que nós estamos também trabalhando junto a esse grupo, e esse grupo é um grupo bem restrito, que somos nós três e mais dois alunos, sendo um bolsista e um voluntário, que estão trabalhando no processo de divulgação e tradução dessa documentação. Portanto, essa documentação tem muito ainda a ser explorada enquanto tradução. E aqui nós temos alguns exemplos de traduções que estão disponíveis no portal. Aqui, a proposta nossa, junto com a FEMA, que é a Fundação Educacional do Município de Assis, que tem a ciência da computação, é trabalhar, dentro dessas parcerias, com a FEMA e com a Proex, é trabalhar em dois modelos. modelos que são também muito conhecidos pela academia, e que são as referências da academia. Por exemplo, o Perseus. Para quem conhece e estuda no meio acadêmico, essa documentação, é uma documentação que usa hiperlinks, e se eu quiser trabalhar com a palavra epístola na documentação pleniana, ou em qualquer processo de documentação que esteja no banco de dados do Perseus, eu consigo identificar quantas palavras tem o corpus, e quantas vezes ela está presente, e como ela está, tanto no banco de dados, como na documentação pleniana. A nossa ideia não é inovadora, como eu disse, mas é trazer, junto à educação básica, a construção dessa interatividade. Porque, junto com essa... Deixa eu só me localizar aqui. Com esse grupo, é trabalhar um princípio muito simples. Que é o princípio... Da disponibilidade. E da acessibilidade. Qual a diferença? Disponível essa documentação está. Aleatoriamente, nós temos um link aqui, e nós podemos ter isso amplamente multiplicado pelas várias nacionalidades, pelas várias bibliotecas, pelas várias universidades, pelas várias possibilidades de tradução. Essa documentação está disponível. Para o meio acadêmico... Para o meio acadêmico, ela está disponível... Espera aí, desculpa. Ela está disponível e totalmente acessível, no âmbito cognitivo, inclusive. Mas e para a educação básica? A problematização que nós colocamos aqui é justamente a acessibilidade. Nós temos a acessibilidade da documentação pliniana. A acessibilidade, inclusive, da apresentadora, que é limitada. Em vários fragmentos... em português. Então, aqui nós temos a possibilidade de ter acesso à documentação em português. A nossa proposta é trabalhar com o modelo de tradução interativa. E essa é a experimentação que nós iniciaremos esse ano com o modelo da interatividade junto à elaboração do portal no modelo do Wikipédia, que é a inclusão de termos. Essa proposta, ela visa justamente a percepção de como na educação básica e no meio acadêmico há o distanciamento da linguagem. Nós temos como proposta, única e exclusivamente, trabalhar a difusão. Estamos experimentando nessa documentação. Mas temos a intenção, em algum momento, de trabalhar com uma diversidade de documentação a partir das necessidades do ensino e da divulgação da literatura. Então, é isso. Eu realmente tenho a ideia. Quando o Márcio e o Wagner me chamaram para participar dessa mesa, eu falei, eu tenho como proposta apenas essa que nós estamos vivenciando, que visa uma inserção na educação básica da documentação histórica e da literatura latina. Então, não é algo que tende a trazer o caráter inovador, mas que traz como proposta a acessibilidade da documentação histórica na educação básica. E, principalmente, no ensino público, onde nós temos parcerias e a formação do aluno de graduação junto a projetos que a instituição oferece. como, por exemplo, esse ano, também estarão presentes nessa proposta ações junto ao PIBID e à residência pedagógica. Então, é um objetivo de natureza educacional, onde a história antiga visa se aproximar da escola pública. e nós sabemos que essa é uma questão política que tem sido muito trabalhada, principalmente em relação às dificuldades que nós tivemos no ano passado em manutenção da história antiga e da história como base das estruturas curriculares. E todos nós acompanhamos essas discussões. e eu sou responsável por duas disciplinas na graduação. Então, o meu objetivo é pensar pedagogicamente a questão da inserção da documentação histórica na educação. Já que trabalhamos na graduação em duas vertentes, como história do ensino de história, trabalhar a questão pedagógica dentro da formação do graduando em história e, principalmente, dentro da disciplina de história antiga, trabalhar a sua inserção, o papel do docente como mediador na escola da educação básica. E como ele pode usar ferramentas que estão amplamente disponíveis para ele, a partir das tecnologias da informação, e mudar a perspectiva do ensino de história no ambiente escolar, principalmente na escola pública. Uma das maiores dificuldades que nós percebemos na escola pública é justamente a necessidade de desvincular o aluno da tecnologia. Alguns professores trabalham isso como indisciplina, como não possibilidade de construção de conhecimento. E o que nós temos refletido justamente nessas discussões em sala de aula é que este elemento deve ser interativo. Portanto, ele deve ser trazido como um mediador no processo de ensino-aprendizagem. Como trabalhar isso? Trabalhar isso aliando as nossas ações de pesquisas acadêmicas. No caso, eu tenho trabalhado há alguns anos com a documentação pliniana. E trabalhar mecanismos de tecnologia para inserção dessa documentação histórica. Então, ferramentas para que nós possamos construir um conhecimento histórico no âmbito da educação básica. E é justamente nesse sentido que as nossas parcerias com a Instituição de Ensino Superior, que tem o curso de Ciência da Computação e de Análise de Sistemas, veio como perspectiva de convênio e de ação conjunta. São desafios que nós estamos assumindo, mas que, para o nosso ambiente, são desafios grandes, devido à nossa restrição do conhecimento técnico e da nossa formação no âmbito da unidade. Já que nós não temos essa disponibilidade do conhecimento tecnológico ali para essa mediação. Então, são várias as ações que nós estamos tomando para que essas questões da tecnologia estejam no cotidiano da nossa formação do graduando. Além dessa proposta, que nós entendemos como uma proposta básica, que inicialmente era acadêmica, essencialmente acadêmica, hoje ela passa a ter uma natureza, diante desse percurso, uma natureza educacional, e esse ano ela vai ser desenvolvida em uma escola de tempo integral, mas também outras propostas de trabalhar com as tecnologias da informação como mediadores do conhecimento. Então, principalmente games, que seria a outra vertente que nós estamos trabalhando. Então, como eu disse, eu trago aqui uma experiência muito pontual, muito simplista, realmente bem primária, mas que para nós, no nosso ambiente, naquele espaço da universidade, em que as ciências humanas são predominantes, as possibilidades de inserção gradativa da tecnologia na ação pedagógica, elas acabam se tornando um diferencial. Então, é isso que eu tinha que apresentar para vocês, e agradeço a audiência. Obrigada. 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 Obrigada.